Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus, hoje eu trago a revista O Boticário, o ciclo 17, que vai de, começa 29 de novembro até 25 de dezembro. Aqui tem algumas promoções, lançamentos. Essa revista é da região Nordeste, tá? Gente, eu tô com um pouco de dificuldade aqui com o tripé e hoje eu vou mostrar a revista, mas eu vou mostrar lançamentos e promoções, tá? Então, se você quiser ver valor real de produto, eu sugiro que você procure outro vídeo, tá? Porque aqui é só promoções e lançamentos. Então, vamos lá. Aqui, gente, não vou falar muito, porque são os kits já de Natal, já falei em outras revistas. A não ser que o kit, né, é o kit Load Lily, 171,90, ele vem com creme acetinado de 50 gramas, tá? Pronto, aqui tem o kit The Blend Cardamon, que vem o The Blend e mais o Splash por 324,80, sem a caixa, viu gente? Se for com a caixa, é 333,18. Eu acho uma palhaçada esse negócio de com caixa e sem caixa, né? Mas eu não vou focar muito aqui nas... nos kits, não, tá? Os kits já estão aqui, olha, já passei algumas campanhas. Tem esse aqui, o kit Premium Albeck, 409 reais, gente. O que é isso? 409 reais no kit? Não, o Boticário realmente tá... Kit Lily também, 399, tá complicado. Aqui mais kit, gente, vocês podem dar uma olhada aqui, ó. Kit Deblzade, 304, Deblend, 339. Kit Lily, 294, Kit Elise, 319. Ah, gente, voltando aqui. Esse kit Lily vem o acetinado, o eau de parfum e mais o creme para as mãos, né? No meu necessaire. Vem o necessaire e o creme para as mãos. 399, 400 reais, né? Enfim, esse de cá, só vem o acetinado e o eau de parfum, por 294. Então, vou passando aqui. Aqui temos vários kits que já foram mostrados em outras revistas, então não vou focar muito. Mais kits, né? Kit Glamo Secret Black, kit Malbec Verde. Eu, sinceramente, gente, não gostei muito dos kits desse ano, não. Tivem muito, muito caros. 174 aqui, o kit da... do Florata Blue. Mais kits aqui, tá vendo? Olha, gente, aqui tem um kit que eu achei até interessante, vou até aproximar para vocês, olha. Olha, é um kit com várias... Vários perfumes em 10ml, tá? Então, deixa eu ver se dá para focar aqui para vocês verem, ó. Tem o Florata Blue, tem o Dream, o Anny, o Tati, o Egeo Choque, linda. Deixa eu ver se dá para ver mais. Florata, Flores Secretas. E uma caixa, 159 esse kit aqui, ó. Então, assim, para quem não tem muitos perfumes, quer ter vários, gosta dessa linha, que eu acho interessante. Eu não sei se compensa o valor, né? São 2, 4, 6, 1, 7, né? Vamos ver se compensa o valor. Mas eu achei interessante, né? Na versão de 10ml, você pode ter vários perfumes. Aqui temos mais kits, né? O kit Florata Red, 89,90. Esse kit tá bom, gente. Tá 89,90. Vem o Florata Red, de 75. Não! Florata Red de 30ml, de 75 é a loção hidratante corporal. Já não achei tão interessante assim, não, gente. 89,90 pelo Florata Red de 30ml. Não achei interessante. Geralmente, esse Florata, às vezes, vem nesse valor, só o Florata, em promoção. Então, é melhor aguardar a promoção. Sugestão minha, né? Aqui ainda alguns kits, assim, mais em conta, né? Para quem quer dar uma lembrancinha, um kitzinho assim. Tem muitos primos, muitos parentes, né, gente? Então, tem kits aqui de Nativa Spa, então, de kits de 39 reais, ó, sabonete, hidratante. Então, assim, aqui, 64,90, olha, 49,90. Então, para quem tem muitos parentes, é interessante. Mais kits, aqui, kit Egeodout, 119,90. Kit Florata Rose, que vem com a colônia de 10ml. Então, assim, meio complicado, né? Mas, enfim. 79,90 com a colônia de 10ml. Vou ser sincero, prefiro comprar logo o Florata Rose, em promoção. Aqui, mais kits, só para vocês darem uma conferida mesmo. Mais kits, quem quiser melhor ver, melhor dar uma pausa, né? Kit é o que não falta, né? Agora, faltou o precinho, aquele precinho dos kits da Natura, né? Foi o que faltou aqui. Kit Capricho, gente, 84,90 sem caixa, 93,28 com caixa. Ai, ó, kit Celebre, 79,90 sem caixa, 88,98 com caixa. Kit Sophie, 79,90 sem caixa, 88,28 com caixa. Nossa, tá complicado, né, gente? Essas revistas, assim, de Natal, geralmente não tem muita promoção, gente. Tem mais kits mesmo, tá? Então, olha um kit aqui. Kit Coffee Meluke com a colônia de 10ml e um shower gel. Deve ser, né? Shower gel. 49,90. Pra quem tá, né, com... Tô ajeitando aqui a mesa, gente. Com pouca grana, né? Dá uma lembrancinha, tá ótimo. Então, aqui tem vários kits. Kit, muito kit. Aqui acabaram os kits, gente. Agora, eu vou mostrar só o que estiver em promoção ou for lançamento. Então, por exemplo, aqui, ó. O The Blend Cardamon CML 249. Ou seja, ele veio em promoção. Fora do kit, ele não tá em promoção. Ele só tá em promoção se estiver no kit. Né? Aqui, promoção na linha Make B. Gente, que eu passei aqui... Eu tô editando a revista... O vídeo pra não ficar... Aquela coisa de ficar passando página, passando página. Então, eu tô focando, como eu falei, em promoção. Então, é a adição dela. Vocês só vão ver promoções. O que eu passei pra cá, tá tudo... Não tem promoção nenhuma, né? Então, eu encontrei essa promoção aqui do Make B. Aquela paleta imensa, por 305,90. E aqui, paleta Perfect. 118,90. 12 cores. Aqui a paleta com... Gente, quantas cores aqui, gente? Seis cores, né? 69,90. Aqui outra, 62,90. Essa daqui é adição limitada. Muito bonita, por sinal. Deixa eu aproximar pra vocês verem. Olha que paleta bonita, gente. Então, pronto. Tô com dificuldade hoje com o Neutri Pé. Tá? E tá escorregando aqui. Então, vamos ver o que tem mais promoção aí. Aqui, gente. Temos promoção na linha Bolt. Muitas promoções, olha. A colônia tá 59,90. Sabonete de 9,90. Com duas unidades. Então, a linha Bolt, pra quem tem criança, olha. Tem muita promoção. A linha Doutor Botica também, gente. Olha a promoção. As colônias, 57,90. E aqui, a linha também. Toda linha, olha. Shampoo, 23,90. Condicionador. Não. Shampoo de 200ml, 23,90. E o shampoo de 400ml, 39,90. Então, assim, os itens também do Doutor Botica em promoção. Alguns itens aqui da linha Infantil, olha. Em promoção. Uns kits, né. Da Sophie, da linha Doutor Botica. Do Bolt. Em promoção aqui também, olha. As mochilas, o conjunto mamãe, né. Pra bebê. Então, eu já ia falar mamãe e bebê. Mamãe e bebê é natura. Aqui, esse kitzinho aqui, 79,90. Vem um livro, sabonete e a colônia do Doutor Botica. Pronto, gente. Cheguei aqui ao final da revista. O que você não viu na revista. É porque não tava em promoção. Tentei resumir ao máximo. Pra não ficar aquela revista de 20 minutos e tal. Então, eu só mostrei mesmo. Kits, promoções e lançamentos. Só, tá? Então, o que você não viu aqui é porque não estava em promoção e era lançamento. Espero que goste desse formato de revista. Eu vou procurar trazer sempre assim. Pra não ficar uma revista muito longa e cansativa, tá bom? Quem gostou, muito obrigada. Quem não gostou, sinto muito. Mas, vai ser assim. Música 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 Música